Todo domingo o programa TV Imóvel abre espaço para você tirar suas dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à sua casa própria ou seu investimento. Quem tira suas dúvidas hoje é o consultor imobiliário da AF Consultoria e diretor comercial da Solimob, Alessandro Faria. Se sua rua tiver mudado de nome, teremos que pedir na prefeitura uma certidão chamada Certidão de Mudança de Logradouro. Essa certidão é expedida pela prefeitura aqui em Belo Horizonte, lá na Afonso Pena nº 4000, requerida no terceiro andar. A partir daí você leva essa Certidão de Mudança de Logradouro num cartório de notas, reconhece a firma do representante da prefeitura e leva até o cartório de registro de imóveis competente, onde o seu imóvel vai estar registrado. E aí você vai pedir uma verbação dessa Certidão de Mudança de Logradouro à margem da matrícula do seu imóvel e aí estará tudo ok. Olha, para você fazer uma compra na qual você não seja lesado nem exista mal entendidos, é importante no momento que você fecha esse negócio, se o apartamento não vai ser já repassado para você, você não vai tomar posse de imediato, que se faça um contrato discriminando tudo o que vai ficar dentro daquele apartamento no momento que você adquiri-lo, que você tomar posse. Por exemplo, luminárias, guarda-roupas, espelhos, interruptores, tudo isso é importante de colocar, porque na maioria das vezes acontece mal entendido. A pessoa vende o imóvel, acha que aquilo tudo é de direito dela e quem comprou imagina que aquilo já está agregado ao imóvel. Então é importante discriminar, fazer um laudo de vistoria junto ao contrato, daí você não terá problema no ato dessa posse. E também é importante salientar que se você vai fazer o pagamento, faça uma parte do pagamento no contrato e o restante você completa no dia da entrega da chave. Aí também te resguardando de uma forma mais segura. Diante a justiça, você tem que contratar um advogado e pedir que se faça a partilha dos bens. Se faz um inventário, constitui um formal de partilha e esse formal de partilha vai determinar o que ficou para quem. A partir daí você procura a Secretaria do Estado da Fazenda para avaliar e pagar o imposto chamado ITCD. Neste momento, com este imposto na mão e com o formal de partilha, você leva ao cartório de registro de imóvel competente, a região do registro do seu imóvel e vai registrar então essa propriedade em nome dos herdeiros. Vai transferir o domínio do espólio para os nomes dos atuais proprietários. No caso da mudança de estado civil, você após essa mudança, se você for solteiro e se casar, e anteriormente no estado civil de solteiro você possuía já um imóvel, já estivesse com o imóvel registrado no seu nome, você tem que tirar uma segunda via da certidão deste casamento que você acabou de efetivar e levar ao cartório de registro de imóveis competente, ao domicílio do seu imóvel e fazer a verbação dessa certidão de casamento à margem da matrícula do imóvel que você possui. No caso de separação, é um pouco diferente. Você vai ter que também contratar um advogado, fazer um formal de partilha, recolher o imposto chamado ITCD e posteriormente levar esse formal de partilha para o cartório de registro de imóveis competente para transferir o domínio, no caso, se ficar para sua esposa ou para você, para que fique devidamente regularizado e essa pessoa tenha o domínio para que possa posteriormente efetivar a venda a terceiros. Quer que o programa TV Imóvel tire as suas dúvidas? Basta enviar um e-mail para dúvidas arroba programatveimóvel.com.br que nós vamos atrás da resposta para você.